Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma rejeitinha, eu tenho uma comunidade que vai me ajudar meu pai com dinheiro, eu vou pegar a unha, vem a cá calma, calma, relaxa, vamos falar com o pessoal primeiro Oi pessoal, estou aqui para ajudar esse rapazinho aqui em uma receita fui convidado por ele para fazer parte do canal dele e vamos ver aqui, que ele é meio aveixado mas vamos ver aqui o que é que vamos precisar dessa receita de hoje vai fazer o que mesmo? Calma, a gente vai fazer o que hoje? a gente vai fazer bolinhos de chuva pronto, agora diga ao pessoal o que é que a gente vai usar para esses bolinhos de chuva uma vasilha, outra colher, um ovo, um açúcar e um leite farinha de trigo, fermento para bolo e essência de baunilha essência de baunilha, então vamos começar a adicionar as coisas, né? vamos lá, coloque o ovo, devagar olha gente, aqui é essência de baunilha, lembrando que é a gosto, fica a critério da pessoa se não quiser, pode retirar do ovo, viu? é uma questão de gosto aí, aí o açúcar e aí o açúcar isso o leite devagar, sempre com cuidado para não derramar o leite devagar, sempre com cuidado para não derramar isso aí, agora você, vamos misturar cuidado para não voar em todo lado e não sujar, né? para fazer isso, chame um adulto, não é? o papai ou a mamãe o papai ou a mamãe pode tentar fazer só o primo não pode o primo é, mas o primo também tem que ter o acompanhamento de um adulto isso por isso que você pediu uma ajuda para o adulto eu vou lhe ajudar agora fique de olho aí para você ver, ó a gente vai misturar o fermento isso aqui iremos precisar de duas colheres para que a gente possa fazer as bolinhas uma vasilha com óleo para a gente fritar já já a gente mostra aí como vai ser e nessa hora mais do que nunca que é necessário a presença de um adulto, viu? fogão, fogo, óleo quente jamais uma criança pode ter acesso a essas coisas sozinha não é não, filho? por isso que você faz com quem? o papai minha mãe disse que hoje eu vou mexer no fogo mas por que? isso e agora pessoal é só passar e agora qual o procedimento que temos que fazer? o procedimento é passar no açúcar e na canela isso pode passar ele assim, filhão vamos passar ele vamos passar ele isso vai ficar bem gostoso lembrando que quem não gostar da canela ela pode tirar vai passar só no açúcar ou até mesmo sem açúcar vai do gosto da pessoa para um cafezinho na tarde maravilhosa essa receita vocês vão gostar, passam em casa, recomendo fica muito bom e já pronto pessoal está aí final da nossa receita deu início aí espero que vocês façam em casa e goste porque olha aqui o resultado final o bolinho sequinho delicioso e aí Joca? ficou gostoso? o mais gostoso é assim molhar no café é mesmo? um cafezinho hein? muito bom o cafezinho é muito muito gostoso pessoal façam vão gostar se gostaram desse vídeo se quiserem mais é só comentar e amanhã eu vou mandar meu pai fazer mais uma receita para ver quem não quer quer você quer vamos estar aí fazendo receita e o beijo do pai é isso aí sim pessoal jamais a gente pode fazer uma receita dessa sem deixar de lembrar de uma pessoa que marcou na verdade a vida de toda a gente pessoas de minha idade naquela época que é a dona Martinha que era quem já viveu na verdade fez a vida dela com bolinhos na época vendendo de um centavo um bolinho chegava nos recreios das escolas a gente já saia partia doido dona Martinha dona Martinha era um bolinho uma cocada de mamão que nunca comia igual hoje apesar da idade ela parou de fazer mas continua aí firme e forte dona Martinha um beijo para a senhora fica com Deus e tudo de bom tchau 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 tchau